O nosso Mais Agro de estreia termina aqui, mas antes de eu me despedir, chamo a minha colega Nayara Moura, porque coladinho ao Mais Agro tem o Bom Dia Mato Grosso. Bom dia Nayara, quais são os destaques desta sexta-feira? Oi Kátia, bom dia, tô aqui, olha, babando nesse churrasco e muito feliz com a estreia do Mais Agro. Parabéns a você, parabéns a toda a equipe envolvida, que programa maravilhoso, hein? Eu tenho certeza que vai tocar a vida de muita gente e como você já disse uma vez, vai aproximar as pessoas da cidade, as pessoas do campo e vice-versa. Parabéns. Vamos então com os destaques do Bom Dia Mato Grosso de hoje. Agora sim, né gente, o Bom Dia Mato Grosso de hoje tá recheado de informação pra você. Vamos falar aí, inclusive, de uma discussão de desentendimento que teve entre o deputado Wilson Santos e também o deputado Ulisses Moraes na Assembleia Legislativa. Tem assunto também, um áudio, aí do caso Viviane Piveta, que foi vazado, foi divulgado, dela pedindo socorro aí para a polícia durante uma suposta agressão. Tudo isso muito mais no Bom Dia Mato Grosso de hoje, viu? Valeu Nayara, um bom trabalho pra você e pra toda a equipe do Bom Dia Mato Grosso. Uma ótima sexta-feira. Ótima sexta-feira pra gente, olha, mais uma vez, parabéns pela estreia, Kátia, adorei. Obrigada. Tchau. Agora sim, tchau, tchau Nayara. Agora sim, eu me despeço, agradeço a sua audiência, você pode rever este programa no domingo e a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira, combinado? Um ótimo fim de semana pra você. Um ótimo fim de semana. Esporte é de casa. Conheça a Ellen Vitória, de 13 anos. Destaque na ginástica artística, que já sonha com as próximas Olimpíadas. Serviço é de casa. Parece uma gentileza, mas é um golpe. Você vai ver como bandidos disforçados de entregadores conseguem filmar todos os dados do seu cartão de crédito. Fica ligado. Economia também é de casa. A carne e tomate ficaram mais caros, mas nós temos dicas pra você economizar e fazer a comida da sua casa render. É desperdício zero, é economia no bolso. Amanhã, 10 para as 7 da manhã, vem que você é de casa. TV Centro-América com você. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento, peça Curso Senar MT. Olá, bom dia. Sexta-feira, sexta-feira 13, dia de muita sorte. Tivemos estreia. Você acabou de conferir o Mais Agro. Bom demais, né, gente? Você, meu amigo, minha amiga do campo, que acorda cedinho pra lida já. Agora você tem um novo programa toda sexta-feira pra te ajudar a se capacitar, a ter mais oportunidades no setor do agronegócio. Olha, vem com a gente, porque o Bom Dia Mato Grosso começou agora e tá recheado de informação. Vamos falar que o Corpo de Bombeiros combate mais um incêndio em Poconé, que agora atinge uma região de Cerrado. Cíntia Rocha, bom dia. Oi, Nayara, bom dia pra você, bom dia a todos. Esse é o segundo incêndio registrado este ano no Pantanal de grandes proporções, dessa vez na região de Furnas. E já consumiu cerca de 2.800 hectares. Daqui a pouquinho eu trago informações desse incêndio e do primeiro que atingiu a região ali do Rio Pichain. Certo, Cíntia, obrigada pelas suas informações. E vamos trazer também a repercussão da medida provisória do governo federal que libera a venda de etanol direto dos produtores para os postos. Será que os reflexos são positivos para o consumidor ou não? É uma discussão que o consumidor sempre questionou aí o poder público, questionou também os setores que regulamentam a venda do etanol, do combustível. Se aqui tem produção, não dá pra encurtar o caminho? Vamos falar disso daqui a pouco. E também o frigorífico de Vazia Grande foi flagrado despejando dejetos no Rio Cuiabá. Ele foi mutado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Assunto para Rafael Medeiros, que está no trânsito de Vazia Grande. É isso, Rafael? Bom dia. Olá, Nayara. Bom dia. Ótima sexta-feira pra todo mundo. É isso mesmo. Nós viemos aqui pra Vazia Grande para apurar essa informação. Mas antes, nós temos informações do trânsito. Estamos na Avenida da FEB, aqui em Vazia Grande. Nesse momento, de acordo com a Guarda Municipal, não tem nenhum registro de acidente. Todas as vias estão fluindo. Em Cuiabá, de acordo com a CEMOB, também nenhum registro de acidente. E daqui a pouquinho, a seguinte informação. É um frigorífico aí que estava despejando dejetos no Rio Cuiabá. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente aplicou uma multa. Daqui a pouquinho, a gente traz todas essas informações. Combinadíssimo, Rafael Medeiros, com as informações também no trânsito nessa sexta-feira. E olha, o deputado Ulisses Moraes pode ser punido pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa por ter divulgado um vídeo em que usa trechos de discurso do líder do governo, o também deputado Wilson Santos. E vamos falar de futebol, porque o Cuiabá joga no domingo contra o Atlético Paranaense na Arena Pantanal e precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Lembrando que o Cuiabá só tem empatado, tem muitos empates na conta e não dá mais. Agora é hora de vencer e, claro, estamos na torcida. Vamos lá para fora? Dá uma olhadinha na nossa linda capital, Cuiabá, aí na sua tela. Dia já claro, dia de estreia. Teve mais agro antes, vai ser toda sexta-feira, viu, gente? Antes do Bom Dia, agora 17 graus, tempo ameno. E vamos lá, coragem, que é sexta, gente! Sextou! Vem com Bom Dia, Mato Grosso! O fogo atinge mais uma região do município de Poconé e, desta vez, é uma área de cerrado. A boa notícia é que o incêndio na região do rio Pichain, no Pantanal, já está sob controle. Vamos com a Cíntia Rocha, então, que ela traz mais informações para a gente ao vivo. Cíntia, é com você? Isso mesmo, Nayara, essa boa notícia. Então, esse fogo, esse incêndio que começou ali na região do rio Pichain, de acordo com o Corpo de Bombeiros, já foi controlado. E era considerado até então um incêndio de grandes proporções.